A Toyota coloca pimenta no mercado de carros compactos e lança o Etiocross. A apresentação foi regionalizada e o baia motor, lógico, estava presente. Bom, agora parece que de verdade a Toyota entrou no segmento dos carros compactos. Esse aqui em primeira mão é o Etiocross, o veículo que chega para segurar num segmento extremamente importante que vem crescendo a cada dia. Olha, e pelo que nós estamos vendo, que beleza! Como acertou a Toyota! Um design completamente atraente, com tudo que a turma que gosta do fora de estrada curte. E tem mais, o objetivo da Toyota é comercializar 300 unidades mês. E pela qualidade que a gente está vendo o modelo, podem acreditar que eles vão alcançar fácil, fácil, este número. Eu estou ao lado de Fernando Nogueira, gerente regional da Toyota. Fernando, o carro está lindíssimo! Bom dia, Selminha! Bom dia, telespectadores do Baia Motor, de toda essa Bahia, né? É um prazer grande para a gente estar aqui na Bahia apresentando para vocês esse lançamento, o Etiocross, né? Realmente, como você pode constatar, esse novo painel com padrão Toto Black ficou muito bonito, né? Deu um ar junto com a nova grafia dos instrumentos e o volante com acabamento em couro. Deu um ar sofisticado ao nosso produto, né? E esse segmento é um segmento que vem crescendo, paulatinamente, mas vem crescendo. E vocês entraram com um carro muito bonito em termos de design e em termos, no interior também dele, muito sofisticado. Sim, a gente entrou, percebemos essa oportunidade, vimos no nosso cliente, no mercado, o desejo de um carro mais aventureiro, para quem gosta de atividade ao ar livre, né? Público mais jovem, né? E está aqui, estamos entregando isso aqui para o mercado, né? Quais são as grandes novidades desse Etiocross? Bom, o Etiocross, diferente da outra linha, ele vem com aquele acabamento externo que você viu, o para-choque, a grade com filete único, né? O pisca no para-choque, né? O retrovisor elétrico, né? O volante em couro, né? As barras longitudinais do teto, que suportam até 50 quilos. Rodas diferenciadas. Rodas diferenciadas, o grafismo, esse banco aqui com a costura, o nome Etiocross, né? E qual a expectativa de vocês com relação à comercialização desse carro? Olha, a expectativa da Toyota com Etiocross serão fabricados 400 carros por mês. 300 para o mercado brasileiro e 100 para o mercado argentino, né? Ah, perfeito. Quantas cores vocês estão oferecendo de entrada agora? Olha, são sete cores. As quatro tradicionais, o branco, o prata, o cinza e o preto. E as três cores ditas vibrantes, né? Que é o azul, o amarelo e o vermelho. Cabe ressaltar, Selminha, que o amarelo é exclusivo para a versão Cross. Agora vamos falar um pouquinho também do Etiocross, o Etiocross de entrada. O Etiocross, vocês fizeram uma grande mudança também para 2014. Me fala um pouquinho dos novos modelos que vão entrar em 2014. Sim, o Etiocross agora passa a vir com vidro e trave elétrica nas quatro portas, né? Motor 1.3, conta giros no painel, né? O XS passa a ter agora o motor 1.5, o acabamento cromado. E o XLS topo de linha, ele passa a vir com volante couro, né? O novo sistema de som do Aldin e as versões sedã seguindo o mesmo lineup também. E cabe ressaltar, esse carro aqui, o Etiocross, foi o primeiro compacto nacional a conseguir quatro estrelas no Latim N-Cap, né? De segurança, né? É um carro que prima pela segurança dos ocupantes do banco dianteiro e também galgou a premiação para os ocupantes do banco traseiro. Fernando, você responde pelo mercado de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. E como está esse mercado? A gente está fazendo uma média de 3 mil Toyotas por mês dentro do regional, né? A gente corola aí a Ralex e dois produtos consolidados e o Etiocross encontrou o seu espaço no mercado, né? Estamos num momento muito bom. Fernando, boa sorte, mas o carro está muito bonito e eu tenho certeza que vai agradar o consumidor baiano e brasileiro. Obrigado, Selminha. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Olha, Daiane, pra lançar o Etiocross aqui em Salvador, a Toyota escolheu a terra forte. Eu estou ao lado de Jacino Coelho, o diretor da empresa. Esta concessionária é a concessionária que mais vende Toyota no Brasil. É isso mesmo, Jacino? Esta foi uma conquista que nós conseguimos graças a muito trabalho, a muito afinco da nossa equipe e a boa aceitação por parte dos nossos consumidores. Jacino, você está em quantos espaços na Bahia? Eu já estou sabendo também que você já galgou até espaços em Minas Gerais. É isso mesmo. Foi com muita alegria que nós recebemos recentemente a carta de nomeação, duas cartas de nomeação da Toyota. Uma para a cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. É uma cidade que fica no norte de Minas. E fomos nomeados também para Divinópolis, que é uma cidade que tem uma economia voltada para minério e para confecção. É uma cidade que tem uma renda per capita muito forte em Minas Gerais. E no interior da Bahia, você está por onde? No interior da Bahia, a Sanave, o grupo Sanave, que é meu pai, está na cidade de Barreiras. Barreiras, é no oeste da Bahia. Chama-se Campo Verde, a operação dele lá na Bahia. Jacino, nós estamos aqui na sua concessionária para o lançamento do Etios Cross. E você já começou pedindo mais Etios para a fábrica. Você gostou do Etios Cross? Olha, eu acho que esse produto vem num momento extremamente oportuno para a marca. Nós somos, além de sermos a concessionária Toyota que mais vende Toyota no Brasil, nós somos os maiores vendedores de Etios do Brasil. E desde o início, nós abraçamos o produto, fomos para a mídia muito forte, trouxemos o consumidor e a experiência com o produto é excepcional. Todo consumidor que comprou, que usa, a gente costuma dizer que o boca a boca do Etios tem nos ajudado muito. Já já visto que nós colocamos um número muito grande de Etios para rodar na cidade de Salvador. Não precisa nem desejar boa sorte, mas o Bahia Motovat vai te desejar boa sorte nas redes do carro, que eu acho que vai ser cheque ao portador, entregar e pronto. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade de poder falar aqui no seu programa, para os seus ouvintes. E convido também, aproveito aqui a oportunidade para poder convidar os seus ouvintes para virem à Terra Forte. Nós ficamos aqui na venda paralela para conhecer o Etios Cross. Bom, enquanto você não vem na Terra Forte, você acompanha aí, Daiane, você e todos os telespectadores, o que nós fizemos de test drive com o carro. Música 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 Música